Salve, salve galera que acompanha o canal Onolio, tudo beleza? Maravilha, maravilha galera, é isso daí, mais um vídeo com vocês aí nesse ano de 2016. Vim aqui para sanar uma dúvida de uma inscrita no canal, se não me engano, agora me fugiu o nome dela, mas faz um bom tempinho que ela me fez essa pergunta, solicitando uma informação com respeito a esse lubrificante. E é isso aí mesmo, uma inscrita, tá galera? No meio de tanto marmanjo existem algumas meninas aí que também são inscritas no canal e que gostam de ter informação correta, de confirmar as informações com respeito aos lubrificantes, que tem esse cuidado especial com os seus veículos aí. Acho isso muito legal, muito importante e cada vez mais você vê muito mais mulheres, né? A ter essas atitudes aí que não tem nada de normal, mas a gente se surpreende porque é uma área em que muitas vezes elas ficam acanhadas, né? Em estar procurando as informações, estar levando um carro para fazer a troca de óleo, onde que só tem, na maioria das vezes, homens. Isso acaba às vezes intimidando aí, digamos assim, né? Esse papel das mulheres aí. Mas eu acho muito legal e tem muitas mulheres que fazem isso, né? Tomam a frente e não tem nada de mais, não tem segredo, né? Basta ela ter confiança, né? Da onde ela tá indo, a autoconfiança do que ela tá fazendo e tendo em mãos as informações corretas do que ela precisa fazer. Fora isso, é o que eu faço, é o que acredito que todos vocês fazem também quando vai fazer uma manutenção no seu veículo, né? Obviamente você já tá meio que pré-preparado para saber as informações que você tem que... Do que o pessoal vai fazer e vai utilizar no seu veículo. E de repente até exigir, né? Alguma marca específica. No caso dela, ela me fez uma pergunta com respeito a esse lubrificante aqui, esse top de lubrificante, que é o Valvoline SimPower 5W30. Aqui não vai dar para vocês verem, mas no fim do vídeo eu vou colocar a visualização, vou dar um zoom aí para vocês. Tentar colocar aqui, mas não sei se vai pegar, tá galera? Se pegar, beleza. Se não pegar no fim do vídeo, vocês pegam. Nesse lubrificante, ele tem diversas especificações e classificações, tá? Ele é um 5W30, 100% sintético, tá ok? Fabricado pela Valvoline, uma empresa aí com 150 anos de mercado. Uma das mais antigas, se não for a mais antiga, né? É a mais antiga. Fabricante de lubrificantes. Engasgando aí, lubrificantes. Tá igual a cebolinha de lubrificantes no mercado mundial. E ela me fez um questionamento com respeito a aplicação do ASEA C3, desse lubrificante, tá? Se não me engano, acho que era a aplicação dele em uma caminhonete. Agora eu não sei qual que era a caminhonete, né? Se era uma Frontier ou não. Mas, independentemente disso, busquei ensinar essa informação com o pessoal da Valvoline. Porque esse produto aqui, ele no frasco, ele contém, como eu mostrei pra vocês, ele contém essa classificação. Vou até falar pra vocês todas as classificações que ele tem. Ele é uma PIS-N de navio, tá ok? Atende a ASEA A3, B3, B4, C3. Mercedes-Benz 229.3, 229.5, 229.31 e A229.51. Assim como, também, normas da Volkswagen 505.01, 502.02, 505.00. Eu falei 502.00, eu acho, né? Acho que sim. Se não falei, tá corrigido. É 502.00. E também atende a norma da BMW Long Life 01-04. Então, galera, esse aqui é um top de óleo. Um excelente lubrificante de ótima qualidade. Com respeito a essa ASEA A3, ela deixou de atender recentemente, tá? Já, desde o, acho que do ano passado, se não me engano. Ou o ano, já faz um tempinho, né? Que ela deixou de atender. Esse é um produto de um lote antigo, que às vezes, de repente, você encontra no mercado. Porque o lubrificante, ele tem uma data de validade, né? Só que, às vezes, o pessoal vende, revende, né? Tem um processo aí de logística em que demora o produto. Tem a questão da demora também do produto chegar no nosso país. Porque ele é um produto importado. Segundo o pessoal da Valvolina informou, ele é um produto que é envasado nos Estados Unidos. Já com a embalagem padronizada para o nosso país, né? Já com a tradução, já feita no próprio rótulo todo em português. Não vem mais em inglês, né? É um produto já destinado ao nosso país. Então, o tempo de transporte, o desembaraço aduaneiro e tudo mais, isso acaba acarretando um período de tempo maior em que o produto chega aqui já com um determinado período de tempo da pós-produção. Independentemente disso, o produto vai para a prateleira e vai para o consumidor final. Então, de repente, você ainda encontra algum produto desse, que foi produzido em 2014. Esse daqui, né? De repente, você encontra ele ainda no mercado. Porém, segundo o pessoal da Valvolina, eles não podem mais comercializar esse produto com a CEA C3. Os novos que estão chegando não têm mais essa especificação. Por quê? A ANP, numa resolução 22, até tem um vídeo sobre essa resolução. Quem quiser procura aí no canal. Vou deixar o link dela aí também debaixo, na descrição. Que ela exige uma CEA mais atual desse CEA C3. No caso desse Valvoline, o ano dessa classificação a CEA C3 é de 2008. Então, a ANP exige que seja de 2012, segundo as informações do pessoal da Valvoline. Tá ok, galera? Então, é por isso que ela não indica mais, não consta. Se você pegar a ficha técnica desse produto lá no site, né? Até vou deixar o link aí também da ficha técnica desse produto para vocês confirmarem essa informação. Nessa ficha técnica, o 5W30 não tem mais a classificação a CEA C3. Então, ele não pode ser utilizado mais nessas caminhonetes nas quais exijam essas classificações. Até as especificações Mercedes aqui, né? Essas especificações Mercedes, ela também já não atende mais também, tá? Mas é só pegar a ficha técnica lá que você vai ver certinho o que esse produto atende e o que ele não atende. Obviamente que, de repente, ele deixou de atender algumas, passou a atender outras. Porque o mercado de lubrificante, ele evolui muito rápido, no meu ponto de vista. Tem sempre muitas evoluções nos produtos. Às vezes o produto passa a atender uma determinada norma. Depois, em determinado tempo, ele deixa de atender aquela norma. Passa a atender outras normas de outras montadoras. Então, é sempre bom a gente estar de olho nessas informações, nessas movimentações dos produtos. Em que eles passam a atender, não atendem mais e por aí vai. Beleza, galera? Então, só falando nessa dúvida da inscrita do nosso canal, que no caso dela, se ela utilizava, ela não pode mais utilizar esse 5W30 em motores diesel. Até mesmo porque, apesar dele ter essa especificação aqui, tá galera? O que induz a pessoa a fazer a aplicação, tá? Se a pessoa aplicasse, ela não estaria fazendo nada de errado, porque o produto consta a aplicação, ela foi aprovada. É somente uma questão legislativa de vigência, tá ok? Dessa classificação, que a NP pedia, que ela tinha que ser acima de 2012. Então, essa CS3 era de 2008 pra trás. Não que essa classificação tenha mudado, mas, digamos assim, que ela quer sempre algo atual. É isso que a NP tá procurando no mercado, manter os produtos aí sempre atualizados. Até em 2017 vai ter novas mudanças aí com respeito a essas classificações. Novas classificações deixarão de estarem aptas a serem vendidas, né? Ficaram obsoletas a partir de 2017. Então, fica a dica aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, né? Não tem problema, né? Deixe seu comentário, deixe sua dúvida, sua sugestão. Mas, de qualquer forma, peço a todos vocês que compartilhem com seus amigos. Ajude o nosso canal a alcançar o nosso objetivo aí nesse ano de 2016. Beleza, galera? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.